Pois é pessoal, estou voltando aqui novamente trazendo mais uma informação para vocês, conforme diversos e diversos beneficiários estão informando, o aplicativo Caixa Tem está inacessível, aqui aparece, você está em uma sala de espera virtual, por favor aguarde, você logo poderá acessar o aplicativo. Então aqui mostra que o aplicativo está carregando, o beneficiário fica aqui nessa tela e não consegue ter acesso às informações dentro do aplicativo Caixa Tem, o mesmo erro está acontecendo com o aplicativo do Bolsa Família, aqui vocês podem ver que a bolinha fica girando, girando e não entra de forma nenhuma, tá pessoal? Então isso realmente está acontecendo com grande parte dos beneficiários e usuários que utilizam o Caixa Tem e aplicativo do Bolsa Família, não é nenhum problema relacionado ao seu benefício, eu vou deixar isso logo de cara aqui para vocês, não é nenhum problema com o seu benefício em específico e muito menos com o seu aparelho de celular, isso está acontecendo realmente, é um erro da Caixa, é um sistema que está sempre dando alguns erros, alguns bugs, né? Então aqui vocês podem ver que o beneficiário entra e fica numa sala de espera e não consegue acessar o Caixa Tem, ok pessoal? Então vamos aguardar até que o sistema normalize, pode ser que normalize ainda hoje, então vamos aguardar qualquer nova informação, eu volto aqui no canal para estar informando a vocês, tá bom? Deixe o seu comentário também se o seu aplicativo está dessa forma, comente aqui abaixo no campo dos comentários, deixe sua curtida e compartilhe esse vídeo para ajudar aqui a nossa comunidade a se manter sempre bem informado. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos. Obrigado. Obrigado.